Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar a plantar orquídeas fugindo do convencional, mas antes eu vou mostrar um pouquinho da floração. Então se você não me conhece, eu sou o Jimmy Pimenta e venha comigo que eu vou mostrar um pouco o que está acontecendo aqui. Olha a minha banda. Hoje ela já está um pouquinho mais aberta ainda e como eu falei, o tempo vai passando e as flores vão crescendo, ela vai aumentando de tamanho. Essa banda está no cachepozinho, olha, sem substrato, apenas um pouquinho de esfagno que tem ali dentro, mas é cultivada assim, com as raízes a ela. E como eu falei, a banda gosta muito de umidade, né? Olha que bonita. Tem uma Phalaenopsis, gente, que começou a abrir hoje também. Vou mostrar para vocês. Olha que bonita a coloração dela. Uma cor bem suave. Por fora o... Olha o que eu dei. Por fora, ela tem essa coloração bem escura. Olha aqui os botões, a cor, que interessante. Então, eu pensei, vai ser uma flor bem escura, mas não. É uma cor com uma... Ela veio com uma coloração bem suave. E essa orquídea, ela veio com duas hastes florais, olha. Ela estava ali dentro do orquidário, então ela estava encostada no tronco do palmeiro. Acho que a ponta do vento arrancou dois botões. Então, eu tirei ela de lá. E onde eu cultivo ela? Olha, gente. Eu cultivo naquela minha... No meu tronquinho de tela. Que é uma coisa que eu também, assim, faço, né? É um cachepô, eu chamo de tronquinho de tela. Eu fiz porque sai bem barato. E eu prefiro investir nisso. Em coisas... Que fica bonito, tem que ser uma coisa... A gente tem que fazer uma coisa que fica bonito também. Não adianta nada para entrar em um lugar querendo economizar dinheiro e fazer uma coisa de qualquer jeito. Não é isso. O simples, ele também pode ser muito bonito. Ele deve ser, né? Entrar aqui é um pouquinho complicado. Então, gente, eu vou mostrar para vocês hoje. Olha a ideia que eu tive. Eu estava sem madeira. E a única coisa que eu tinha aqui em casa era um cabo de vassoura. Então, eu tive a ideia, olha, de plantar elas num cabo de vassoura. E deu um efeito, me surpreendeu. Ficou melhor do que eu imaginava. Essas orquídeas aqui são aquelas que sobraram. É que eu estava fazendo replante. Elas estavam no vaso. E são das famílias dessas daqui, olha. Como a Nara, que eu fiz um desse aqui, olha. Que eu plantei três. Uma Bealara. É das famílias do Ocídios. É o Doutor Glossus. Essas espécies que tem esses bulbos assim. Então, eu resolvi fazer mais um que sobrou essas três. Olha. Peguei um pouco de musgo. Não tirei o substrato que estava com ela no vaso. Peguei com o substrato todo e amarrei. Assim, é como se ficasse uma coquedamazinha aqui, olha. E grudado no cabo de vassoura. Olha que legal. Esse daqui eu usei uma tirazinha que é mais forte que o barbante. Que eu já tinha aqui, né? Falei, vou usar. Ela ficou bem firme. E o cabo de vassoura, ele é uma madeira bem durável, né? Ele parece ser bem resistente. Então, para as pessoas que me perguntam. Qual a madeira que você usa? Eu vivo recebendo essa pergunta. Então, gente. É qualquer madeira. Eu olho para a madeira. Vejo que ela tem uma aparência boa, durável. A maioria, eu acho. Então, eu planto. Esse negócio de madeira. Que madeira não dá certo. Tem certas madeiras que não dão certo para a orquídea. É mais pela durabilidade da madeira. Porque tem que ser uma madeira resistente. Senão, você planta. Hoje, daqui a um ano, alguns meses, ela já apodreceu. Já está se desfazendo. Você vai ter que ter todo o trabalho para replantar de novo. Então, é mais por isso. E, gente. Olha aqui que legal também. Estou esquecendo de falar. Então, eu deixei um espaço maior aqui. E olha o que eu fiz. Eu peguei uma lajota. Olha. Coloquei aqui no chão. E eu enfio ele, esse cabo de vassoura. Porque aqui em casa tem bastante lajota. Olha. Aqui dentro. E segura, olha. Opa. Agora acabou de cair. Porque eu estou... Coloquei a madeira. A lajota. Em cima da outra lajota. Que está meio tombada. Mas ela fica aqui no chão. Deixa eu tirar esse vaso daqui. Olha como é que fica. É, gente. Que eu ainda não arrumei o... O chão do meu orquidado. Então, aqui está uma sujeira. Eu evito não mostrar para vocês. É... Por conta disso. Ou também eu posso pegar ele. E enfiar direto no solo. Tipo assim. Afundar ele mesmo. É... Como que eu vou dizer? Tipo plantar. Enfiar ele no chão. Se o chão for de terra. Que ele vai ficar paradinho. Ou eu posso pegar também. Colocar dentro de um vasinho. Colocar terra ou cimento. E deixar ele em pé. Mas, por enquanto. Eu coloquei dentro desse buraquinho aqui da lajota. Só improvisado. Entombou um pouquinho. Mas foi porque eu tirei a lajota do lugar. Eu não quero mostrar o chão do meu orquidado. Eu estou cuidando aqui. Estou tirando ela dos vasos. Já tem poucas aqui. Já não tem tantas como antigamente. Porque o gato. Cachorro quando entra aqui. Derruba muito. Então, já tem muitos vasos que. Eu preciso recolher eles. Pôr eles no chão. Aqui estão vazios. Aqui está cheio de vasos. Muito vasos aqui para o chão. E é pequenininho. Então, eu vou arrumar. E assim que eu deixar ele bem apresentável. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. Por enquanto, eu mostro só as paredes. Olha aqui. Essa daqui, né gente? Dura para caramba. Olha a coloração dessa daqui. Mas o importante que eu queria passar mesmo para vocês hoje. é esse cultivo aqui, fugindo do convencional, né? É um cultivo simples. Mas que deu... Eu achei muito bonito, gente. Que deu um resultado... Olha, quem diria que num cabo de vassoura, as orquídeas iam ficar tão bonitas. Ficou um arranjo, né? Olha. Acho que aqui... Contraste com a minha blusa. Dá para ver melhor. Quando florir, vai ficar bem melhor. Eu posso pegar um ganchinho também. De amarrar aqui na ponta. E pendurar ele. Olha como vai ficar legal pendurado. Bem legal. Então, é aquilo que eu digo. Para a gente cultivar orquídea... Porque a orquídea já é uma planta meio carinha. Aí tem que comprar o substrato. Comprar uma madeira. Então, fica meio carinho. Eu prefiro investir o meu dinheiro comprando mais orquídeas. Muda. O substrato que eu vou plantar, madeira... Eu procuro já pegar coisas que eu posso adquirir de graça. Como esse cabo de vassoura. Eu vou falar... Nossa, gente. Mas por que não compra... Um cachepô bonitinho. Uma madeira de lei. Uma madeira bonita, própria, para plantar quando eu trabalhava. Porque eu acho que quem tem condições deve comprar sim. Vai lá e compra de acordo com cada um. Mas eu prefiro investir mais em quantidade no momento. Porque eu tenho um canal de orquídea e eu tenho que ter bastante de orquídeas. Para mim está mostrando. Então, eu não ia ter essa quantidade de orquídea que eu tenho hoje. Se eu investisse comprando substrato. Substrato e outras coisas que seriam para o cultivo delas. E muita gente não tem condições mesmo. E eu não tenho vergonha de dizer. Eu não tenho no momento. Mas a vida é assim. Grande parte da população também não tem. Mas isso não significa que a gente não deve... Não consiga cultivar. Cultivo de orquídea como outras plantas. Tem uma abelhinha aqui. É um cultivo para todas as pessoas. Não tem essa não. Olha essa outra aqui. Faz tempo que eu não mostro ela. Só porque ela é pequenininha e está aqui escondida. Então, está assim. Eu mostrei a floração. Mostrei esse plantio diferenciado aqui. Fungindo, como eu falei. O que seria mais normal. Mas que eu gostei muito. O importante é isso também. A gente gostar. Se a gente gosta. Então, está tudo legal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, também se inscreva. Para receber novas dicas legais. Um abraço e até o próximo vídeo.